PDR não vós Assume E tu não tá querendo ir embora Assume E tu tá louca de lançar perfume Assume E tu tá na andar do baseado Isso é baile da Colômbia pra caralho Não vai chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Não vai chacoalhando o rabo 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 Assume que tu não tá querendo ir embora Assume que tu tá louca de lançar perfume Assume que tu tá na andar do baleado Isso é baileiro da Colômbia pra carralho Não vai sacoalha no rabo 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 É que eu não tenho filtramento